Bom dia, boa tarde, boa noite, se você pode assistir depois, ou boa tarde a todos que estão assistindo hoje aqui nessa sexta-feira, dia 22 de abril, nós estamos começando mais um estúdio da performance e hoje o tema é um autor da performance, na verdade um artista da performance em específico, que é uma coisa que eu raramente faço, eu nunca tinha feito aqui no estúdio da performance, algo dedicado especificamente a gente é um autor e estou fazendo hoje em homenagem aos 70 anos do Otávio Donassi, a gente vai falar sobre ele. Então, depois da vinheta a gente começa a conversar sobre a obra do Otávio Donassi. Eu vou reunir aqui alguns elementos que, derivam de alguns lugares, eu fiz aí, eu coloquei na explicação do vídeo, uma série de referências, né? Antigamente a gente tinha o site, o Donassi tinha um site chamado videocreatures.com, hoje ele já não existe mais, mas existe muito material que você pode encontrar na rede, eu fiz uma busca aí das referências, inclusive do trabalho de doutorado na comunicação semiótica da PUC de São Paulo, quando o Donassi defendeu uma tese sobre as videocreaturas, né? que se chama, deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome, o processo de criação, não sobre as videocreaturas, perdão, o processo de criação nas expedições experimentais multimídia, das quais a gente também vai falar aqui, em 2017. No mesmo ano saiu um livro organizado pelo Arthur Matuk, chamado Videocreaturas e Expedições Multimídia, de Otávio Donassi. Essas duas publicações que eu estou indicando aqui são muito preciosas para entender a obra, para quem quer entender a obra do Otávio Donassi. Por que são muito preciosas? Porque elas têm uma discussão bastante substancial sobre o trabalho do Donassi. Eu tive a honra, o privilégio de participar, de ser convidado a participar da publicação do livro organizado pelo Arthur Matuk, para o qual eu escrevi um texto chamado Performance e Teatro, Aproximações e Distinções, no caso do Otávio Donassi, texto que eu vou usar um pouquinho aqui como referência, mas não vou falar só disso, porque eu diria que eu e o Donassi temos uma amizade que já deve completar, sei lá, talvez 30 anos, algo assim. E aí eu quero começar, então, falando como que eu conheci a obra do Otávio Donassi e como que isso acabou se juntando a uma série de outras circunstâncias que fizeram, que me fizeram, inclusive, perceber o papel pioneiro do Donassi. Donassi é alguém que é comentado por autores do Quilá de Jardim Machado, Renato Cohen, enfim. Hoje não há quem não reconheça no Donassi a precedência de uma série de práticas que estão no terreno do que se chamou multimídia, da videoarte, videoperformance, principalmente, e da performance. Naquela história ainda não contada, não escrita completamente, escrita fragmentariamente por várias pessoas, em vários lugares no Brasil, a tal história da performance brasileira, o lugar do Otávio Donassi está totalmente garantido, mas ele não está só nessa história. O Donassi pertence ao universo da história do teatro brasileiro dos anos 80 para cá, dos anos 80 para cá, ele pertence à história da videoperformance dos anos 80 para cá, ele estava exatamente no centro do começo de toda uma produção ligada ao vídeo em São Paulo nessa época e que se espalhou depois por todo o Brasil, e ele está também na história das próprias artes visuais dessa segunda metade do século XX, isso notadamente a partir dos anos 80. E eu começo justamente a falar dos anos 80, porque nos anos 80 eu era aquele moleque de vinte e poucos anos, e eu ficava, morava no Rio de Janeiro, mas tinha um olho comprido para São Paulo. Naquela época, São Paulo, eu já disse isso aqui outras vezes em outras lives, era um lugar muito interessante, muito atrativo. Isso até me levou anos mais tarde, em 2006, se não me engano, eu e Donassi publicamos um texto em uma revista canadense, já citei aqui também isso outras vezes, a revista Parrachute, não tem edição em português, mas eu tenho o texto que nós fizemos juntos e que provavelmente no futuro próximo sairá em forma de livro, junto com outros textos meus sobre performance, que eu já venho prometendo há muito tempo. Mas, enfim, nesse texto a gente fazia um retrospecto dessa época. Eu via São Paulo como o lugar onde aconteciam coisas que eram muito importantes naquele momento, o movimento punk, que se originava das áreas mais periféricas da cidade, até o que se convencionou chamar de new wave, as bandas de rock que muitas vezes também se originavam não propriamente das áreas mais periféricas, mas de uma certa classe média-média, classe média-baixa do centro de São Paulo. Eu via todo o movimento de casas noturnas, eu via à distância todo o movimento de arte, que girava em torno, por exemplo, de uma galeria que foi muito importante na obra de Donassi, que é a Arte de São Paulo. Enfim, eu via isso em vários terrenos, mas principalmente puxado por uma ideia, essas coisas todas puxadas por uma ideia muito forte na época, que era a ideia da multimídia, do artista multimídia. Ainda não tinha chegado aquilo que depois se espalharia pelos anos 80, que era a ideia da comunicação multimídia, do CD-ROM, que ficou muito na moda na década seguinte. Mas, nos anos 80, vigorava muito essa ideia do artista multimídia, junto com uma outra ideia também de evitar um pouco a figura do artista. Era um tempo, por exemplo, em que o cinema estava ganhando muito prestígio junto à moçadinha, e o teatro tinha declinado bastante esse prestígio. E, além disso, a gente não gostava muito de ser identificado com as formas tradicionais artísticas. Era um momento também de abertura política, de redemocratização do Brasil, um momento em que a gente tentava se afastar de todas as ideias centralizadoras, autoritárias, etc. E era um momento, por exemplo, pode-se dizer que isso tem várias formas de comprovar, mas era um momento, por exemplo, em que toda a redação da Folha de São Paulo estava povoada por jornalistas que tinham estudado em escolas públicas, principalmente na USP, e que eram todos ligados a tendências trotskistas ou anarquistas na militância estudantil. Então, vocês imaginam o que isso significa. Quer dizer, era toda uma renovação que se passava em todos os contextos, com gente muito diferente aparecendo nesse contexto. E é dentro desse contexto que eu cheguei a ver, inclusive pelas páginas da Folha de São Paulo, estando no Rio de Janeiro, eu cheguei a ver uma das imagens das videocriaturas do Otávio Donassi. Então, eu conhecia o Otávio Donassi muito antes de que ele tivesse... de que tivéssemos tido a oportunidade de conversarmos pessoalmente o que viria a acontecer somente nos anos 90. Nos anos 80, eu acompanhava ele à distância e admirava muito aquele trabalho, que depois, em 1989, vai ser comentado, junto com o trabalho do Guto Lacaz, junto com o trabalho do Arthur Matuk, junto com outros artistas da época, Júlio Plase, tudo vai ser comentado no livro do Renato Cohen, que saiu em 1989, Performance como Linguagem. Então, aqui, estou tentando resumir muito rapidamente um conjunto de interesses que depois se desvaneceu. Quer dizer, eu quis ir morar em São Paulo e depois me decepcionei muito com São Paulo. Mas, assim, também são processos da vida da gente. A gente vai se interessando por outras coisas, vai se desfazendo de algumas coisas. Mas nunca deixei de me interessar por alguns desses artistas que citei agora, e pela obra desses artistas, em particular pela obra do Donassi. Guto Lacaz, aliás, e o Otávio Donassi são dois artistas que me chamavam muito a atenção. Quando eu ia às Bienais, eu me lembro, por exemplo, de ir ver a Electro Performance na Bienal de, se não me engano, não sei se foi em 1989. Eu me lembro que era a 18ª Bienal e eu fui ver a Electro Performance. Não era em 1989, era bem antes. E isso também me motivou a me aproximar da música durante essa época e a fazer a performance do baterista, primeiro de hardcore e tal, e depois de rock, retomar uma prática artística que eu tinha abandonado lá quando fui fazer faculdade, voltar a isso de uma forma que eu acreditava que me permitia fazer isso, que era a forma muito da época, do do it yourself, você pegava as coisas, ah, eu não sei tocar, mas tudo bem. Mas a gente aprende fazendo. E aí, em vez de a gente esperar que alguém crie as condições, em vez de a gente esperar fazer, inclusive estudar, fazer, tomar aulas ou coisa assim, a gente mete bronca e vai fazendo do jeito que a gente sabe fazer. Isso era uma coisa que estava muito presente no movimento punk. E isso, como eu, embora tivesse chegado a ter banda, e embora essa banda tivesse feito mais sucesso em São Paulo até do que no Rio de Janeiro, de qualquer maneira, não havia uma consistência, não havia uma persistência minha para prosseguir nisso. Então, eu interrompi essa atividade que depois só iria retomar quando já estava morando em São Paulo, nos anos 90. Então, isso é interessante para observar também que eu percebia que a minha atuação como músico era muito mais como um performer da música, ou seja, aquilo que acontecia ao vivo do que propriamente aquilo que era preparado, era pouco de uma elaboração, de um estudo e tal. Claro que essas percepções a gente vai tendo com o passar do tempo e hoje em dia percebo isso claramente em mim mesmo. Mas, assim, estou dando esse depoimento pessoal para vocês entenderem que isso é algo que atravessa uma trajetória de vida e que pode também ter atravessado a trajetória, e tenho certeza que sim, de muitas outras pessoas que foram, tanto de São Paulo como de fora de São Paulo, foram atrás dessas coisas interessantes que estavam acontecendo lá e que foram muito rápidos, durante um período muito rápido. Depois, toda essa cena, toda essa coisa, inclusive, do rock, tanto no Rio como em São Paulo, se desvaneceu e hoje acho até um pouco engraçado você ver ainda se tentar, é importante referenciar a memória disso, mas se tentar reviver alguma coisa nesse sentido, realmente, há quem diga, inclusive, que já não faz muito sentido você falar de rock. Agora, por outro lado, a produção artística e a produção da performance, e aí que está a coisa interessante, ela permaneceu, ela não deixou de se fazer e se nos anos 80 ela acontecia, principalmente nessas casas noturnas que eu falei, das quais a mais, como as conhecidas em São Paulo, chamavam-se Madame Satã, uma referência a um artista que a gente pode dizer também que era um performer, que foi ator, que foi capoeirista, que era Madame Satã, um personagem lendário das Noites da Lapa, do Rio de Janeiro. Se a casa fazia referência a isso, ao mesmo tempo também ela abrigava os movimentos mais radicais da época, principalmente que se chamava na época dark, que virou depois aquilo que a gente conhece como góticos, e nessa pegada a casa seguiu até hoje, está lá, reformado, e os punks também. Então, figuras como João Gordo, como Crânio, enfim, todo o gramond de São Paulo, fosse ele punk ou não, teve gente que esteve lá, se não me engano, até Caetano Veloso esteve no Madame Satã em algum dia, era um lugar tremendamente inclusivo para onde ia todo mundo, um lugar localizado numa vizinhança que era um tanto ou quanto perigosa naquela época, não sei como é hoje, mas o fato é que esse lugar era o lugar também onde aconteciam as coisas relativas a essas novas formas artísticas. Então, quando eu insisto muito aqui, por exemplo, na performance como uma arte que tem uma forma própria de produção é porque eu testemunhei isso efetivamente ali. Ali apareceram, nos anos 80, apareceram de fato as performances e não é à toa que o livro de Renato Cohen, Performance como Linguagem, é um livro sobre a cena da performance dos anos 80 que ele escreveu em 89 até diz que já estava meio declinando nessa época. Ou seja, é sobre a produção de certos artistas, entre eles se incluíam artistas que depois foram para a dança, como Denise Stokos, por exemplo, tinha artistas que foram para outras atividades, artistas que vieram do teatro e retornaram ao teatro, e alguns poucos que são aqueles que efetivamente o Renato analisa no trabalho dele, permaneceram diretamente ligados à performance. Tanto isso é verdade que já na primeira década do século XXI, na década de X, são alguns desses artistas que vão se juntar para fazer uma associação, a Associação Brasil Performance, que nós criamos, eu e outras pessoas, no Rio de Janeiro, não, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Por que eu falei no Rio de Janeiro? Porque eu acabei de ver que a Cristine Cavalli não está aqui, dando o seu a Cocoré, que eu retribuo, mas, na verdade, foi em São Paulo, que nós criamos a Associação Brasil Performance e fizemos sete festivais de performance ao longo de toda a década de X. O Donácio é um membro ativíssimo dessa associação, foi um membro ativíssimo dessa associação, inclusive contribuindo com o nome da associação, que foi a ideia dele. Então, também teve isso, quer dizer, teve uma continuidade, eu conheço o Donácio todo esse tempo como alguém que manteve uma continuidade, às vezes se aproximando, às vezes se afastando, mas sempre com alguma relação com o teatro, mas mantendo um parametrismo disso, ou seja, mantendo uma situação intermediária entre as artes visuais e o teatro, que a gente prefere chamar de performance. E também o Donácio acabou sendo alguém que foi desenvolvendo o seu trabalho, quer dizer, muita gente conhece o Donácio pelo trabalho dele com as videocriaturas, que foi uma invenção dele. E, aliás, todas as tentativas que foram feitas de dizer que isso teria sido feito antes por Tony Ausler, por isso, por aquilo, nunca deram certo e sempre ficou muito evidente e tem ficado evidente também pela documentação apresentada pelo próprio Donácio que ele é o autor da criança, tanto é que, se você põe lá videocriaturas no Google, aparece uma definição esclarecendo que o autor dessa ideia é o Donácio. Quer dizer, isso já está gravado no livro da história, já está gravado na história e, para quem pense assim, não, mas isso é você que está dizendo a história eu vou embora, vou morrer um dia, todos nós vamos, mas isso que está aí dito não depende de nós, isso depende, na verdade, daquilo que foi produzido, então, não sou eu que estou dizendo, é um fato que é constatável por outras pessoas sem que precise que eu diga isso, não sou eu que tenho alguma autoridade possível para dizer uma coisa dessa, é uma coisa constatável. Então, a obra do Donácio vai se prolongando para além da video performance, inclui até, eu acho, todo o trabalho dele como professor que ele pôde desenvolver durante anos na PUC de São Paulo, no curso de comunicação das artes do corpo, na parte de performance do curso de comunicação das artes do corpo, nós temos três linguagens ali, eu não estou mais lá, tinha três linguagens ali, teatro, dança e performance, e no grupo de performance o Donácio trabalhou durante anos, trazendo uma metodologia muito original, muito singular, que tinha muito a ensinar, inclusive, sobre a pedagogia da performance, que eu acredito que no futuro as pessoas vão buscar isso. Como eu disse para vocês, toda essa experiência que o Donácio acumulou nos prováveis 50 anos de trabalho contínuo de construção da sua obra, o que o Donácio acumulou certamente está presente não só, e eu recomendo mais uma vez a tese de doutoramento dele defendida na comunicação semiótica da PUC de São Paulo, orientada pela professora Lúcia Leão, eu recomendo muito porque é um trabalho muito bonito, graficamente extraordinário, com os desenhos, que o Donácio, além de tudo, também é cartunista, desenhista, especialista em fazer máscaras e tal, e ele construiu toda uma narrativa da sua própria obra, toda uma descrição da sua própria obra através dos exímios desenhos que ele faz, ele é um cara que fica desenhando o tempo todo, todo dia, ele é profundamente também um desenhista, além de performance, e a partir dessa experiência pedagógica também ele foi desenvolvendo outras atividades, quer dizer, ele que vinha de uma espécie de teatro performático, como depois alguns autores como o José Ferral têm tentado qualificar, depois ele migra para as videocriaturas, que seria o que vou tentar falar aqui um pouco mais próximo, quando ele entra no terreno da performance propriamente dito, e depois ele, na prática pedagógica dele, vai fazer outros trabalhos dos quais eu destacaria principalmente os casulos, nessa busca que ele desenvolveu durante muitos anos da volta do toque físico, da importância do toque físico e da importância da presença e do corpo em presença não mediado, porque a videocriatura é uma mediação tecnológica. E não é à toa, e eu acho que no caso do Anássio isso faz sentido, não é à toa que a gente use o termo médium, e ele tenha sido muitas vezes aportuguesado para médium, que também significa aquele, no espiritismo, aquela figura que se comunica com pessoas ou entidades ou coisas assim que estão em outro plano, não no plano da experiência cotidiana. Então, esse duplo sentido do médium também está presente na obra do Anássio, porque há uma coisa que é muito interessante, é que todos os atores e ele próprio que fez videocriaturas vão permanecer nesses trabalhos ao longo da história e mesmo quando nenhuma dessas pessoas, nenhum de nós, estiver mais aqui, essas figuras continuarão vivas através do vídeo. Então, eu acho que o Donácio sacou também uma coisa, uma dimensão muito interessante, que a gente pode falar até da dimensão do audiovisual como continuador da vida pública de uma pessoa. Então, tendo dito todas essas coisas, eu vou partir agora para as minhas clássicas apresentações, e vou tentar resumir para vocês rapidamente o que eu falo nesse texto chamado Performance Teatro, Aproximação e Distinções, no caso, Otávio Donássio. Eu não vou me referir propriamente a essa questão de performance teatro, não sei, rapidamente, porque é uma discussão que eu pretendo, inclusive, desenvolver mais depois, eu pretendo fazer uma nova versão desse texto, porque ele saiu nesse livro, num e-book, e, claro, a gente releia e sempre encontra coisas novas que gostaria de escrever e dizer a respeito, e eu acho que o Donássio também mereceria um texto mais de análise da obra dele, do trabalho dele, e esse, por outro lado, tem uma discussão, contém uma discussão que eu fico afim de depois desenvolver e amplificar melhor. Eu parto de um livro de um autor americano chamado John McKenzie, que escreveu um livro chamado Perform or Else, From Discipline to Performance, que defende uma tese bem curiosa, da disciplina à performance. Eu traduzi como performance ou mais nada, mas também não é uma boa tradução. Perform or Else, a melhor tradução que eu posso dar é aquela que o Gonzalo Álvarez deu para o nome do seu próprio canal, o Gonzalo Álvarez, que eu entrevistei aqui no próprio canal, na série Perfolatino. Eu entrevistei o Gonzalo Álvarez, vou deixar aqui o card dessa entrevista, e aí o Gonzalo Álvarez tem um canal que ele faz que se chama Performanciar ou Morir, Performar ou Morrer, o que é um pouco a ideia do John Mackenzie. Ou você performa, ou você some do mapa. E aí ele faz uma leitura crítica dessa ideia da performance, ligada à noção de desempenho, que é a tradução mais banal, costumeira que a gente faz do termo performance, em inglês, para falar, na verdade, não só da arte da performance, mas dos vários entendimentos do que é performar. Então, o John Mackenzie, nesse livro, esse livro recebeu um elogio do Marvin Carlson, o autor do livro Performance, uma introdução crítica, até hoje um livro lido por todo mundo, um livro de referência, ele recebeu um elogio tremendo do Marvin Carlson, comparando ele a autores da importância da Judith Butler ou do Deleuze, até, eu achei um pouco exagerado isso, mas que seriam autores que ele dizia que o John Mackenzie vai também produzir uma mudança de paradigma fundamental, um ponto de orientação para o trabalho futuro dos modos do pensamento ocidental. Eu não acho que seja tudo isso, mas eu acho que o John Mackenzie foi importante porque chamou atenção para essa virada performativa que o Dwight Conquerwood em 1989 já tinha falado e que me leva então no texto a conversar sobre um autor francês, o Patrice Pavi, que vai fazer comentários sobre a questão num livro chamado A Mise en Cène Contemporaine, que no Brasil chamou-se A Encenação Contemporânea, Origens, Tendências e Perspectivas, que foi publicado em 2010 pela editora Perspectiva, e que o Patrice Pavi é o autor do dicionário de teatro e nos últimos anos vinha escrevendo sobre performance, tentando responder ao desafio colocado por essas questões. E aí, a partir dessas considerações sobre a obra do John Mackenzie, sobre essa ideia de que... A tese principal do John Mackenzie é a seguinte, que a gente está saindo da sociedade disciplinar, como chamou o Michel Foucault, e estamos indo para a sociedade da performance. Eu não sei, eu não vou discutir isso, se isso é verdadeiro ou não, porque no meio disso também tem a sociedade de controle lá do Gilles Deleuze, tudo isso, que o John Mackenzie obviamente não ignora, mas eu acho que é uma questão mais para uma outra discussão, isso não é tanto que me interessa, o que eu quis comparar era tentar chamar atenção por que um autor, autores como Marvin Carlson, de uma forma, e o Patrícia Pavis e outra, ambos historiadores do teatro, reagiram a essa avassaladora onda da arte da performance que começou a fazer com que as formas tradicionais de estar em cena, para usar um termo usado pelo Patrícia Pavis, fossem postas em questão. Ou seja, a partir de determinado momento não foi possível mais ignorar essa questão da performance que se tornava, começava a bater a porta das outras formas de atuação em presença já consagradas como a dança, como o circo e outras coisas mais. Quer dizer, o que a performance teria a dizer a respeito disso? O que o teatro, a dança, o circo, enfim, as artes cênicas teriam a dizer em relação à performance? Então, no caso brasileiro, quando eu vou discutindo o original do Pavis e a tradução, e aí a gente se depara com a palavra representar na tradução em português, que entre nós sempre designou aquilo, popularmente, aquilo que seria o ofício do ator. Quer dizer, o ofício do ator seria representar. E, portanto, usa-se termos como encenação e representar para tentar fazer, a tese do Pavis é tentar fazer uma aproximação entre encenação e performance e dizer que uma equivale à outra. O Pavis, de certa forma, tenta fazer com que a gente nos levar à crença de que essas coisas se equivalem e que poderia se usar um termo ou outro. Ele comenta que o termo inglês performance, aplicado ao teatro, designa aquilo que são palavras dele, que é desempenhado pelos atores e realizado por todos os colaboradores da representação, ou seja, aquilo que é apresentado a um público após um trabalho de ensaio. Então, ao mesmo tempo, como ele falou antes, de categorias que ultrapassam a cena tradicional e sendo em contradição flagrante com o que ele tinha dito, porque, então, estariam excluídas essas categorias que não obedecem a essas premissas. E aí eu digo que isso torna evidente que esse uso coloquial do termo performance corresponde à execução de uma ação com resultados previstos, o que tem feito com que a articulação com a noção em português de desempenho faça todo sentido. Tanto é que, na linguística, se traduziu a dupla skill, performance, do Chomsky por competência e desempenho. E aí, o meu argumento nessa primeira parte do texto é dizer que a esgrima do Paviz, que constantemente tenta evitar tocar na noção de performance em si mesma, ele tenta fazer, a esgrima dele é toda no sentido de tentar fazer uma aproximação e dizer que não há contradição entre a encenação e a performance, que há algo cênico que não cabe no teatro, que afinal é o seu território de investigações, mas que ele imagina ser algo que faz parte do próprio teatro. E aí, eu apresento alguns como argumento, alguns autores, eu poderia apresentar o próprio Donás, que representam artistas que não estão diretamente ligados ao teatro, mas que permanecem fazendo teatro. Mas eu falo, inclusive, do Jans Widzinski na Polônia, eu falo de outros autores que, formularam ideias que são divergentes dessas ideias do paviz. Tudo isso eu faço para chamar a atenção também para o modo como são entendidas as formas, comumente entendidas no senso comum, as formas do teatro e da performance. Porque, de certo modo, o começo da carreira do Donás tem muito que ver com isso também, conforme eu vou tentar demonstrar aqui. A videocriatura começa sendo, na verdade, uma parte de uma coisa que ele chamou originalmente de videoteatro. Porque ele entendia que ela poderia ser, e ele já falou isso em depoimento e já me disse também pessoalmente em muitas conversas, ele pensava a videocriatura como um auxiliar do ator para fazer presente um autor que estava ausente por algum motivo, até porque já não estava mais nesse mundo, para presentificar figuras ausentes e para também tornar possíveis certas situações que são impossíveis ao ator. A partir daí, ele que começou fazendo isso com essa finalidade foi percebendo a autonomização da videocriatura, que é um pouco a tese que eu tento defender no texto. Quer dizer, progressivamente, alguma coisa que estava nessa tal esfera da representação, esse termo comum que nós usamos, isso vai saindo dessa esfera. Então, eu digo que eu entendo como essa é a situação que se passou a obra do Otávio Donás desde que ele constata que não fazia um videoteatro ou teatro eletrônico, que foram os termos que ele usou, mas sim performance. E essa constatação se deu já a partir das primeiras aparições do seu artefato fundamental, a videocriatura, e aí eu quero tratar justamente o que eu faço no texto, eu tento tratar lá, me propus a tratar especificamente da videocriatura. A videocriatura vai se autonomizando por acontecimentos casuais, havia uma performance, um espaço onde ela poderia aparecer numa exposição, se não me engano, na Garileia Arte São Paulo, se eu não estou enganado, mas estava construída uma videocriatura que foi feita muito rapidamente, mas não havia tempo hábil nem situação para que isso pudesse ser mais aperfeiçoado. E foi justamente essa entrada de supetão na cena, numa não-cena, no meio das pessoas, no meio da galeria, a entrada da videocriatura como uma figura meio fantasmática ou assombrosa que acabou determinando o começo, marcando o início da história da videocriatura. E, a partir daí, ela foi começando a se espalhar e criar descendência, filhos, casais, netos, enfim, essa família de videocriaturas aqui eu acho muito interessante. E aí, alguns atores que estavam procurando também uma... buscando uma ideia nova também acabaram recorrendo a isso. Então, esse marco inicial está com um profeta, como foi chamada essa figura, que tinha sido feita, na verdade, se não me engano, para um espetáculo teatral e que ganhou essa autonomização em 1981. Então, é o marco inicial disso. Mas a existência, os desenhos da máscara da videocriatura são um pouco anteriores. Mas o desenvolvimento, o pôr em pé, a performance propriamente da videocriatura começa a partir daí. E a partir daí começa a se desenvolver a figura do Donás dentro dessa cena. Isso se multiplica de forma fenomenal, tem um efeito imediato muito forte, porque, inclusive, tendo sido feita a ação numa galeria, isso arremessava também a situação para um contexto que era bastante conhecido no terreno das artes visuais, no contexto da própria performance. Quer dizer, o conhecimento dessa possibilidade dentro do terreno das artes visuais é mais corriqueiro, de certa forma, naquele momento, nós estamos falando do começo dos anos 80, então, obviamente, que isso teve um imediato impulso e aí isso foi entrando. Quer dizer, é importante notar uma coisa que o Arlindo Machado fala sobre as gerações do vídeo no Brasil, ele fala da primeira geração do vídeo, que é a geração que vive ainda sobre a repressão da censura nos anos 70, do regime militar, e aí ele fala da segunda, que é uma geração muito experimental e, como ele diz, muito torturada, e a segunda geração torturada nesse sentido, de expor algo muito tenso, muito condizente com a atmosfera do país nessa época. E essa segunda geração, que ele diz que é a geração dos realizadores, já é uma geração que aparece na redemocratização do país e, ao mesmo tempo, uma geração formada por gente como o próprio Donácio, o Walter Silveira, o pessoal do Olhar Eletrônico, Marcelo Taz, essa gente toda que vai, que alguns deles cursaram universidade, fizeram faculdade de televisão, que era uma coisa até então muito nova, e aí, não é o caso do Donácio, ele não fez, mas, enfim, alguns cursaram televisão e entram na televisão com um pensamento novo. Quer dizer, nessa mesma época, um pouco depois, o Tadeu Django vai fazer o Fábrica do Som, um programa de auditório inspirado em Chacrinha, que apresenta bandas de rock lá no SESC Pompeia, que vem a ser, inclusive, em São Paulo, o primeiro centro cultural, a ideia de centro cultural, não existia até então. Você tinha museus, galerias, mas não existia essa concepção que acaba sendo trazida, que tem muito a ver também com arquitetura pós-moderna, com um pensamento muito antenado naquela época da Lina Bobardi, que foi autora da remodelação do prédio de uma antiga fábrica de tambores para fazer o SESC Pompeia, que se chamava naquela época SESC Fábrica da Pompeia, e ainda não havia a ideia de se fazer centros culturais do SESC, o próprio SESC não tinha investido ainda nisso. Então, nesse contexto dessa segunda geração do vídeo é que aparece o Donácio, e ele também é fruto de uma outra coisa que já tinha se desenvolvido há algum tempo antes, que era o trabalho do Walter Zanini das JAQs, da Jovem Arte Contemporânea, que foi desenvolvido na FAAP e depois em outros lugares, num outro momento da história da FAAP em São Paulo, e que reunia artistas que foram chamados a... Quando começam a chegar os primeiros equipamentos de vídeo, os artistas são chamados a participar, mas os veteranos não vão. Os artistas já mais consagrados, dos anos 70, não vão. Vão os jovens, os que estão começando, porque vão experimentar mesmo. E o Donácio faz parte desse grupo de pessoas. Então, ele leva essa estética do cartoon, do humor, etc., e mistura isso com o vídeo e isso produz uma explosão fabulosa que começa a se espalhar para a televisão também. E ele também, por sua vez, começa a expandir. Estou usando essa expressão corpo expandido, que foi de uma exposição feita, se não me engano, em 2013, na Galeria Jaqueline Martins. Não sei se dá para ver aqui, não sei se é 2012 ou 2013, agora não sei. Mas foi uma exposição que eu tive a oportunidade de fazer a curadoria das performances, era uma exposição de fotografia, de performances, e tive a oportunidade de fazer a curadoria das performances. E um dos artistas que eu chamei foi o Otávio Donassi. E aí o card da exposição usava essa imagem, que é de um trabalho dele dos anos 90, em que aí já tem uma fragmentação da própria videocriatura. Mas essa videocriatura vai para o teatro, por um lado, ele vai trabalhar em uma peça do Marcelo Rubens Paiva, se não me engano, vai trabalhar também, vai também usar a videocriatura como uma figura midiática, que vai comparecer nos mais impossíveis ou improváveis formatos, e segue até o aparecimento dos celulares, que são uma espécie de quarta, quinta ou sexta geração de uma possível videocriatura. Mas elas vão se desenvolvendo, a princípio, com uma linguagem muito próxima do circo, sugerindo brincadeiras. Quando começou o cinema, que era uma linguagem que no início tinha essa característica de ser uma linguagem de entretenimento, em que as pessoas iam ver só para ver a maravilha do cinema. Essa videocriatura, por exemplo, que está aparecendo do lado direito, a que está em pé, é um palhaço, e ele faz uma brincadeira em que as bolinhas de malabares que ele está jogando passam por dentro da imagem. Então, tem uns truques interessantes que acontecem nesse momento e também a própria publicidade, isso num anúncio da C&A, vai incorporar a figura da videocriatura, inclusive dentro do Videobusto. E aí não só o próprio Donácio que está aí no Videobusto, mas outros atores são convocados, o Cacá Rossetti, inclusive, para participar, formar esse grupo de videocriaturas. Então, até na publicidade, existem vídeos, eu acho, ainda hoje de aparições nos primeiros programas que o Sérgio Grosman ainda fazia na TV Cultura em São Paulo, ou na TV Gazeta. Enfim, assim como o Guto Lacaz, que também fez as famosas demonstrações e dentro do programa também do Sérgio Grosman, o Donácio também andou passeando por esse universo. Quer dizer, havia nesse momento também uma aproximação de coisas inusitadas vindas de vários lugares e que não recusavam essa dimensão da mídia que então era preponderante. Você só tinha, não existia computador, nada disso que você tinha, era a televisão, basicamente, nos anos 80. Depois, a videocriatura com os outros formatos de televisão que foram surgindo, ela vai se ampliando. A foto do lado direito é tirada no próprio ateliê do Donácio e a foto do lado esquerdo é com um dos atores que trabalham com o Donácio fazendo uma videocriatura que tem que ver com a representação de uma dança e tal. Há outras que usam a própria nudez, eu não posso mostrar aqui, mas vocês pesquisando, olhando a lista, procurando na lista de links que eu coloquei aqui, vocês vão encontrar esse trabalho. E, ao mesmo tempo, também, elas vão se expandir em outras direções. Então, nos outros festivais Vídeo Brasil, eu gosto muito da história que o Donácio conta de que o Vídeo Brasil, no início, era um festival pequenininho, na verdade, era o Festival Potótica, do Thomas Parkes, que era um festival, primeiro era um festival de fotografia, cinema, audiovisual, e aí tinha um cantinho destinado ao vídeo, e esse cantinho foi crescendo, crescendo, e tomou conta e se transformou num festival de arte contemporânea, como é hoje, num empreendimento, na verdade, de arte contemporânea. Mas, durante alguns desses festivais Vídeo Brasil, dos quais muitos o Donácio participou, toda uma primeira fase, você tinha até videocriaturas montadas em cavalos, montadas em... E tem uma que é fabulosa, que é em cima de um dragão, que cria um dragão imaginário, uma geringonça enorme, coisas que, quando chegam ao terreno da videocriatura, já tinham sido experimentadas por outros caminhos, quer dizer, são muito surpreendentes, porque levam um tubo de raios católicos para todos os lugares, mas, na verdade, tinham uma precedência. E aqui é muito curioso que, malgrado tudo que eu falo no meu texto, há uma precedência do teatro, há algo do teatro também presente nisso que acontece aqui. E aí, nesse caso, a gente tem duas imagens aqui, que são imagens das montagens do viagem ao centro da terra que foram feitas no Rio de Janeiro, em São Paulo, primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, no túnel que passava abaixo sobre o Rio Pinheiros, e que são, enfim, objeto de toda uma outra pesquisa que é principalmente a pesquisa da tese doutorado do Donás, que é uma pesquisa sobre essa história do teatro como expedição multimídia. Quer dizer, outra coisa que o Donás também vai fazer em paralelo à videocriatura e, em certo sentido, um pouco antes dela também, é justamente a experiência da instalação performática que é a expedição multimídia. E as expedições multimídia eram construídas em lugares gigantescos onde o Donás se instalava uma técnica que ele aprendeu, desenvolveu e, a meu ver, aperfeiçoou de forma extraordinária, que é a técnica dos infláveis. O Donás é capaz de produzir infláveis absolutamente gigantescos. Esses infláveis, por sua vez, o Donás vai fazer não só nessas expedições multimídia, em que o público, ao invés de assistir passivamente a um espetáculo teatral, ele é levado para um lugar onde acontecem certas coisas, ele é transmutado para um lugar imaginário e tudo que há à sua volta também favorece isso, como, além disso, ele revoluciona a ambiência desse lugar, porque em nenhum desses lugares você poderia, por exemplo, pegar as pessoas e levá-las para um lugar, como se fez depois muitas vezes, por exemplo, o Teatro da Vertigem fez peças que se passavam no BR3, por exemplo, se passavam numa barca sobre o Rio Tietê, as pessoas podem ser levadas a vários lugares, o que a expedição multimídia fazia era transportar as pessoas para um lugar imaginário que elas sentiam com o sentido, porque elas entravam dentro, e na tese do Donás tem uma narrativa sobre isso, acho que coloquei aqui, está fora de ordem o slide aqui, mas a coisa funcionava, as pessoas embarcando num ônibus que levava elas, um ônibus totalmente fechado, que levava elas a um determinado lugar que elas não sabiam qual era, elas entravam no tubo e a partir daí dava-se todo o caminho dessa viagem ao centro da Terra, baseada, naturalmente, na história lá do Júlio Verne. esse foi um trabalho que ele fez em parceria com o Ricardo Carmo, que era o diretor da parte propriamente teatral, enquanto que ele cuidou, eu acho que é também teatral, mas ele cuidou da ambientação, e essa ambientação é absolutamente extraordinária, como vocês estão vendo a escala aí, é gigantesca. Eu digo também que tive o privilégio de ter trabalhado com o Donás em algo semelhante a isso, mas nós conseguimos, nos termos que foi, já foi uma proeza extraordinária, muitos anos depois dele fazer as viagens ao centro da Terra, essa viagem foi de 2001, portanto, já década de 90 e final da década de 90, começo do século XXI, eu tive o privilégio de trabalhar com o Donás e fazendo um projeto de encerramento de curso, um projeto que a gente chamava Projeto de Sena, tinha esse obrigatoriamente esse nome, mas que era, na verdade, um ambiente de performances dos formandos de 2007 de performance no curso de comunicação das artes do corpo. Para esse projeto, que tinha um nome enorme também, as vítimas do professor Sukolov no Carnaval Maldito da Besta, que era, na verdade, uma brincadeira com os estereótipos e com os clichês dos filmes de terror, era, de certo modo, também uma homenagem ao Terrir, lá do Ivan Cardoso, a gente brincava com todos os monstros clássicos e com todos os medos, inclusive dessa geração, como a geração que cresceu, a geração dos meus alunos nessa época era uma geração que tinha crescido ouvindo, por exemplo, o disco da Xuxa ao contrário, procurando a mensagem diabólica que tinha ali, enfim, e a gente resolveu trabalhar esse tema ao longo de um ano inteiro, e isso resultou numa coisa que iria ser uma espécie de circo de horrores. E aí, olhando, e a gente tinha que obrigatoriamente fazer, até para garantir o espaço, a gente fazia no Tuca Arena, o teatro de arena da PUC de São Paulo, onde tem o Tuca também, é uma parte do Tuca que é o Tuca Arena. E nós fizemos, então, lá, e aí, para a ambientação, o Donássio criou algo semelhante é isso aí. Tinha 12 metros o inflávio que ele criou lá, no qual você entrava bem no meio do saguão, estava a abertura do inflávio, você entrava, ia descendo, desciam as escadas, você passava pelos bastidores, você passava pela área de camarim do teatro, ou seja, pela parte dos fundos do teatro, e saía no subterrâneo desse mesmo teatro, em que você, então, era recebido por entidades que representavam mais ou menos a ideia da barca de Caronte no inferno, porque eu, nos meus delírios, vi o teatro de arena, que era o teatro do Tuca Arena, como se fosse aquela imagem do inferno do Dante, com aquelas cornijas correspondendo às arquibancadas do teatro. Então, fiz uma ambientação desse tipo, quer dizer, pensei numa ambientação desse tipo, e o Donácio construiu o penetrável para chegar a isso, o inflável em que você percorria, e nesse caminho você já ia vendo várias performances, então, os alunos iam fazendo as suas performances, o percurso era um percurso de performances em que iam tendo várias atrações e tal, a gente conseguiu até botar uma mulher gorila, e eu só menciono isso porque foi o Donácio que fez, eu guardo com muito carinho isso, todos os desenhos dos croquis para fazer esse truque famoso de parque de diversão que é o truque da mulher gorila. Então, o Donácio fez isso numa proporção pequena, mas no caso das viagens do Centro da Terra e depois do Merlin, que ele fez também com o Ricardo Carne, aí a coisa é de uma proporção imensa, absolutamente imensa, feita em São Paulo no túnel que se abriu debaixo do rio Pinheiros, que se não me engano era a construção do metrô ou alguma coisa assim, ou um viaduto que ia passar, eu não sei mais detalhes, mas está tudo descrito lá no trabalho do Donácio e nesse livro do qual faz parte o meu artigo, que está também indicado lá, é um e-book, o livro do Arthur Matuk, que o Arthur Matuk organizou, nesses livros se descreve minuciosamente toda a história, toda a narrativa sobre como foi elaborado isso e os vários trabalhos que deram origem, então, à ideia do teatro do Centro da Terra. Hoje, em São Paulo, tem um teatro que todo mundo conhece, é o Teatro do Centro da Terra, que é um teatro que fica quatro andares abaixo do prédio, ele fica, digamos assim, de certo modo, no subterrâneo, aqui tem uma parte que se abre do lado de fora que o prédio é construído de uma encosta. E o Teatro do Centro da Terra é um teatro do Ricardo Carmo que deu continuidade à ideia, vamos dizer assim, e nesse teatro eu, Donás e várias outras pessoas trabalhamos diversas vezes, fizemos várias coisas lá, era até um costume, enquanto o Renato estava vivo, dos alunos fazerem seus projetos de cena lá, fazerem seus trabalhos lá, dos alunos do Arte do Corpo, e depois, quando, no infeliz ano de 2003, quando faleceu o Renato, a gente fez, eu dirigi ali uma homenagem ao Renato, fiz uma, dirigi não, fiz uma coordenação de performances, distribuindo as performances pelos lugares, pessoas que estavam homenageando o Renato na ocasião da morte dele. Então, há um processo colaborativo que se desenvolve nessa proximidade que eu comento, inclusive no meu texto, citando um comentário até do Rogério Nagaoca, com quem também fiz algumas curadorias, citando essa origem que a gente apresentou quando fomos para o exterior, diversas vezes a gente falou sobre essa proximidade da performance com o teatro que existe aqui no Brasil. No fim dos anos 70, havia uma série de indicadores de que uma obra como a do Donácio, estou me referindo aqui a uma nota do meu texto, que acho que é importante assinalar, a obra do Donácio da continuidade, é um caminho, e acho que isso é o que o Corre Registro 89 fala muito bem, que começa já em fins dos anos 70, com o lendário Poporri de Performances, o festival de um dia de performance, que foram os mitos vadios, que teve participação, inclusive, do Hélio de Sica, e organizado, contando com a intervenção direta do Ivaldo de Granato, já falecido, que se autodenominava o pai da performance brasileira. e ainda estava em curso também a recuperação da obra do Flávio de Carvalho, em parte devido à sua reaparição em retrospectiva, na 17ª Bienal, que foi curada pelo Valterzaninho mesmo, que tinha promovido essa aproximação com o vídeo. Da mesma forma, o clima favorável ensejava a eventos no Sesto Pompeia, onde era programador o Renato, o Renato Cohen foi programador lá, e na Sala Guilmar Novaes da Funat, a essa autora convertida em ponto de encontro da nova arte. E, de fato, aquela sede da Funat, Alameda Notchman, tão esquecida hoje em dia, foi um ponto de encontro muito forte da performance durante os anos 80. O texto do Renato, no livro dele, faz referências, o tempo todo, a isso tudo, ao Granato, mas timbra em caracterizar como nomes decisivos da época de Guto Lacaz com a Eletro Performance, feita no Ponderosa Bar, em junho de 83, e Donace na Galeria São Paulo. Perdão, então, acho que era, eu falei arte de São Paulo, acho que tem a ver, maio de 82. Mas tem um, eu estou mostrando aqui o Profeta antes em 81. Ao primeiro se refere, ao Guto Lacaz, se refere ainda como espetáculo ritual e ao segundo como espetáculo conceitual. A versão definitiva de Eletro Performance se dará na 16ª Bienal, na curadoria de, 16ª, não, 18ª Bienal, está errada aqui, curadoria de Sheila Lerner, e na Galeria São Paulo também havia a atuação decisiva de Tadeu Django, cuja figura se apresentou no programa Fábrica de São e tal. Enfim, ou seja, essa ambiência convergia, então, a algo também, a gente pode dizer, do circo antropofágico do Zé Roberto Aguilar, que ainda nos anos 70 já tinha trazido aos monitores de televisão, a algo de tudo isso na performance do Donácio, nessa grandiosidade meio assustadora, que depois se desdobra, então, para esses experimentos que chegam ao ponto de serem usados em vários contextos. Um desses infláveis foi feito para o Donácio para ser usado numa feira de produtos eróticos, num galpão que existe, não sei se existe até hoje, na Barra Funda, em São Paulo, onde aconteceram também os festivais Mundo Mix, enfim, outras histórias dos anos 90. Portanto, esse é o percurso que o Donácio vai fazer. E nessas expedições multimídia você tinha a possibilidade do contato das pessoas, havia sempre um componente também nessa obra muito erótico, muito sugestivo de erotismo, que se vivenciava nesse trabalho, no Mago Merlin, e no Viajo do Oceano da Terra, e que depois se desenvolve, por isso que falei da feira de produtos eróticos, e que vai dar, de certa forma, uma investigação sobre a pele, sobre o corpo, que vai resultar, então, nos casulos, que são essas coisas feitas com um material muito simples, é só o filme PAC, e, às vezes, um corrimão, uma trave, uma coisa assim, que se pendura, o corpo fica ali dentro desse casulo, experimentando uma sensação análoga à sensação do útero materno, uma experiência como essa. Eu vi diversas vezes o Donácio fazer essa experiência. Na PUC, era uma situação que era muito estimulante para os alunos, os alunos nunca saíam dessa experiência da mesma forma que chegaram, era uma redescoberta do corpo, era uma estratégia muito rica e muito interessante que ele está continuando a fazer, tem continuado a fazer. Eu acho que, para finalizar, eu poderia dizer aqui que o Donácio é também o padrinho de muitos outros experimentos e artistas que vieram dessa época, artistas que trabalharam, por exemplo, com modificação corporal, alguns que eu já citei aqui algumas vezes, toda a turma que veio depois dessa turma de 2007 e 2009, uma outra turma da qual fez parte até a Michelle Matiusi, fez parte, que se chamava Sara Panambi, hoje se chama Elton Panambi de João, um pessoal que trabalhava com modificação corporal, que trabalhou com questões também do feminino, LGBTQIA+, e questões de arte negra, de arte indígena. Essas questões começaram a saltar, vamos dizer assim, saltar mesmo de todos os lados, a pipocar de todos os lados, porque não havia mais possibilidade de conter essa... A performance estava diretamente implicada com essas lutas todas e com a aproximação disso com a arte. então, a partir principalmente de 2014, 2015, isso ficou muito evidente. E depois de 2015 eu já não estava mais na PUC, mas até 2013 eu testemunhei muito bem esse processo, que fez emergir fora de lá também, em outros lugares, artistas como Jota Mombassa, com vários outros artistas que começaram, que também são peureiros do seu caminho, começaram a construir uma estrada em direção a todas essas reivindicações que hoje estão presentes aí, de gênero, de recomposição e de reparação da perseguição e da destruição dos povos originários e tudo mais. Quer dizer, todas essas lutas que estão presentes hoje e que estão muito próximas da performance, mas isso seria já objeto de um outro assunto. O Donácio esteve próximo disso o tempo todo e forneceu elementos para isso, elementos absolutamente importantes. Eu acho que nenhum artista que tenha passado por essa escola que ele fez poderia dizer que não sofreu influências ou que não recebeu informações extraordinárias ou não aprendeu coisas extraordinárias com o mestre com o mestre que é o Donácio. E o Donácio é essa pessoa que todo dia fica em casa inventando novas coisas, ele mora numa casa que é um ateliê também, uma casa enorme, e que ele todo dia fica inventando novas possibilidades. Naturalmente, que sempre limitado pelas circunstâncias que, de modo geral, afetam os artistas brasileiros, essa grande dificuldade que nós temos, inclusive, da memória do país que esquece de artistas importantes e que não leva em consideração o valor desses artistas. Eu acho que é desnecessário dizer no caso do Donácio, porque ele já tem o valor em si, mas a presença do Donácio na cultura da cidade de São Paulo, que reverberava no Brasil todo nessa época, foi absolutamente cabal. Não se pode dizer de modo algum que alguém desconhecesse isso naquele momento. Quer dizer, Donácio foi uma figura midiática, como, de certa forma, a gente pode dizer que todos nós vivemos essa história dos 15 minutos de fama lá do Andy Warhol. Quer dizer, havia, nos anos 80, essa possibilidade também de um trânsito nesse universo. Isso é uma coisa querida pelos artistas também, mas com um sentido bem diverso dessa coisa de celebridade, dessa bobagem toda que acontece hoje em dia. Era algo um pouco, um pouco não, bastante mais cínico e mais irônico que se passava naquele momento. Bom, é isso. Eu quero, então, dando uma hora exata de fala aqui. Queria me despedir de vocês, agradecendo a todos que estiveram aqui, Greg Gananian, seja bem-vindo mais uma vez, Greg, Cristine Cavalho Muniz, Arthur Morro, que lembrou com saudade dos punks, a todos que estiveram aqui e também aos que estiverem nos assistindo depois. Eu quero lembrar algumas coisas ao concluir aqui. Em primeiro lugar, lembrar que essa live faz parte do canal Arte ao Vido, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Gostaria de lembrar aqui a vocês que depois dessa apresentação aqui, o programa volta vai estar também no canal Arte ao Vivo. Está aqui o endereço youtube.com.br c.br Lúcio Agra com maiúsculas Arte ao Vivo, tracinho Arte ao Vivo. Estaremos lá depois. E lembrar que o Estúdio da Performance acontece toda sexta, sim, sexta não, às 16 horas, como hoje, e que, portanto, essa live que a gente está fazendo hoje estará disponível no canal Arte ao Vivo após o seu encerramento. então eu me despeço não só dos que estiveram aqui conosco e me despeço também daqueles que irão assistir posteriormente a esse vídeo. Um abraço a todos e espero vocês novamente com mais um Estúdio da Performance daqui a 15 dias. Aquele abraço. Tchau. Tchau.